Fala galera o que que está falando é chique pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de OSM galera esse galera só que é MNG online galera no último vídeo a gente foi muito bem conseguimos aqui ó atingir aqui a marca dos séculos colocado aqui que é o que nossa diretoria está pedindo quem sabe a gente pode sumir mais um pouco e ó no último vídeo já vocês que a pega aqui a equipe do Havaim e também a fazer o jogo pela copa mas a gente não vai fazer o jogo pela copa porque a gente não está na copa ainda galera porque a gente já está classificado a gente vai esperar aqui o duelo que vai ter pela copa aí que é um jogo que vai ter quatro jogos que é quatro times jogando e a gente vai esperar quem ganhar vai pegar a gente na próxima fase então é isso aí vamos ver aqui ó no último vídeo a gente no último vídeo não nesse jogo aqui ó nesse vídeo a gente pegou a equipe do Havaí ali a gente deu de 2 a 0 no Havaí galera a gente deu 2 a 0 ali bora ver aqui como é que foi aqui nosso desempenho aqui dentro de campo cara mas eu acho que não 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 vai ver isso agora bora ver aqui o nosso como foi também aqui os nossos adversários aqui no campeonato bora ver aqui os jogos aqui do campeonato aqui ó bora ver aqui ó Fluminense ali perdeu para equipe do campeão do salmão nossa sensação ele começou muito bem os pontos ali com técnico Geoffy Hansen e teve aqui ó técnico jacaré campeão beleza que o atleta da sentinha tá sem técnico foi 1 a 1 contra a equipe do curitiba até a de mineiro ali ganhou não ganhou não perdeu para equipe do Cruzeiro de 2 a 1 ali para o cruzeiro teve aqui o jogo aqui ó São Paulo contra a equipa do Flamengo teve outro jogo aqui que foi da gente AVEI contra o Esporte Que a gente ganhou de 2 a 0 Teve um jogo aqui, vitória Contra a equipe da Chapecoense Foi 1 a 0 para Chapecoense Teve também esse jogo aqui, Corinthians Contra a equipe do Botafogo, foi 2 a 1 Para a equipe do Corinthians Teve esse jogo aqui, a Ponte Preta Que só foi perdido Perdeu agora aqui para a equipe do Atlético Paranense Teve também o jogo aqui do Palmeiras Contra a equipe do País, ali, olha Dois times que estão lá em cima Vem jogando pelo campeonato, foi empate 1 a 1 A gente vai ter um jogo aqui, Grêmio contra a equipe do Fasco Foi 3 a 0 para a equipe do Fasco Ali o Fasco O Grêmio perdeu dentro de casa E no próximo adversário aqui, a gente vai ser aqui O Fluminense ali que vem de derrota Perdeu ali para a equipe do Santos O jogo vai ser na nossa casa Para tentar fazer esses 3 pontos E é bom que o nosso árbitro Vai ser um árbitro mediano Vai ser um árbitro mediano Não vai ser esse árbitro aqui Que ele gosta de expulsar, beleza E também a gente vai ter que esperar aqui, ó O jogo aqui pela Copa Bora ver que vai ser nosso adversário Na próxima fase Por isso que a gente vai ficar aqui um dia de folga Não vai ter jogo para a gente O jogo vai ter, ó Só daqui 41 horas ali Para começar o nosso jogo Então a gente vai ter muito tempo Para treinar a nossa equipe Então, realmente, bora mostrar aqui, ó Como é que foi aqui nossa tática Como é que a gente foi de tática Para cima do Havaí Bora botar aqui a tática Bora ver aqui, ó Nossa tática, a gente foi aqui em jogo pelas laterais Aqui, ó Pelas laterais Teve aqui também em tática de linha A gente foi aqui ataque apenas pelo ataque Aqui meu campo, a gente foi avançado Retranca profunda foi na defesa E marcação individual ali na marcação Usar a linha de impedimento Sim, botei sim Agressividade, a gente foi em agressivo E a anulação da profissão ali A gente foi 67 ali na anulação A gente foi bem Todos os ataques Eu botei 84 E pós de bola a gente botou ali 57 A gente foi muito bem aqui com essa tática aqui do time Eu não sei se eu vou assim Também contra a equipe do Fluminense Bora ver aí Bora ver como é que vai ser No decorrer do jogo Deixa eu ver aqui Agora a gente vai ver aqui Como é que foi aqui nosso desempenho Lá contra a equipe Do Fluminense Fluminense não Que Fluminense Foi contra o Havaí ali Bora ver aqui como é que foi Nosso desempenho Se o jogo aqui carrega rápido Pra ajudar Se ajudar a gente Tem isso aqui Porque as vezes aí o jogo Resolve não ajudar Bora esperar aqui A capa vai carregar Já carregou aqui Porque não abriu Beleza, abriu agora Bora ver Abri aqui Bora ver como é que foi aqui nosso jogo Carregou Então bora ver aqui Como é que foi aqui Contra a equipe ali do Havaí Bora ver aqui Bora subir aqui Mais um pouco Beleza A gente começou a olhar Aos 4 minutos do jogo ali A gente fez um gol ali Com o Asfalto Com a assistência aqui de Anderson Henrique ali recebeu o amarelo ali Aos 40 minutos do jogo ali E aos 42 ali Mina ali Impediu uma oportunidade De clara de gol ali E recebeu também o amarelo Teve aqui ó Aos Foi substituído aqui O Asfalto foi substituído aqui Aos 65 E o Asfalto Fez mais um ali Aos 71 minutos do jogo Jogou muito o Asfalto Nesse último jogo Assistência ali de Richelle Aqui foi o Asfalto O meu jogo Ah foi disso Persegui ter sido Richelle também ali E o melhor em campo Aqui ó Foi o cara do jogo Deixa eu subir aqui Que hoje o jogo aqui Resolveu aqui Ficar um pouco bugado Deixa eu agora Consegui aqui ó Melhor em campo aqui O cara do jogo Foi aqui o Asfalto E todos os gols na partida Deixa eu ver aqui Em chutes A gente deu aqui ó 14 chutes Contra 5 Nossa A gente foi muito Super a equipe Do Avali em chutes E em conversão A gente foi 0% Contra 14% Da gente Escanteio Gente 9 escanteio Contra 3 deles Falto A gente fez Nossa A gente fez 17 Nossa A gente fez 17 Esfalto Mas foi mal E falto A gente também Eu botei agressivo Só poderia acontecer Sim Mas pelo menos Não foi ninguém expulso Nem suspenso Aqui ó E a gente recebeu Só 2 amarelo Receberam 1 Aqui posso A gente foi ali 70% Posso Bola contra 30 Em formação A gente foi no 4 3 3 B ali Eles foram ali No 3 3 2 2 Ali Fora a formação Deles Em zona de Ação Aqui ó A gente ficou mais Aqui no meu campo O ataque também Foi bem Na defesa Até que a gente não Ficou muito ali Na defesa O jogo ali Foi mais pra frente Bora ver que Como foi o desempenho Nosso jogadores Ó A gente não foi muito bem Oito ali A desempenho dele em campo O Mena foi 7 Esse Henrique Eu botei Henrique Ele tá aí dentro lá Porque Toffal estava um pouco Cansado Eu resolvi Não botar ele no jogo Para não ser machucar Ou acontecer algo Então eu deixei ele No panco Eu tenho aqui ó Mateus Ferraz Jogou muito 7 De coque Esqueci de informar Vocês Eu que eu Contratei Que esse coque Estava com preço Muito bom Então eu resolvi Contratar Contratei ali Para nossa lateral A gente tá precisando Muito de um lateral Ali Pela direita Então eu contratei Para fazer dupla Aqui de lateral Aqui ó Com Mina Aqui ó Feio aqui Que Nena Tem coque Pela direita Tem Mina Ali pela esquerda Aqui Então foi muito bom Anderson também Vinha atuando bem nos jogos Aí Foi mais uma contratação Vai diferir Tem Richelli Jogou muito 8 Ali No desempenho dele Diego Souza Ah Caiu um pouco Ele foi Dessepão normal Diego Souza Ele é um 8 Também E teve aqui Marquinhos Fez 8 Também Jogou muito André Fez 7 E o melhor em campo Aqui foi A Juada Ele fez 8 Na partida E o Havaí Foi muito mal O Havaí Foi muito mal E pronto A gente foi Esse foi Nosso time Bora ver Aqui sem enganar Também eu quero Mostrar a vocês Aqui ó Que eu tô investindo Aqui Em coisa Aqui do nosso Time Nosso estado Para vocês Verem ó Tô investindo Aqui mais Em treinamento Porque em treinamento A gente tá precisando Muito A gente treina Nosso time Praticamente Todo dia Então Tô investindo Aqui em treinamento Vou tentar Aqui evoluir O máximo Que a gente puder Eu não vou Investir aqui Em capacidade Nem campo Por enquanto Vou tentar Aqui Deixar Com um pouco Com um nível Muito razoável Aqui Pra gente Tentar Também Investir Aqui Até que eu já Investi Aqui ó Tô nível 1 Aqui Incapacitado Mas depois Eu percebi Que não vale Muito a pena Agora É melhor A gente investir Aqui ó Em coisa De treinamento Para os nossos Jogadores Evoluir Muito mais rápido Muito mais rápido Então Isso aí Foi isso Que eu fiz Em off Foi tudo Que eu disse Para vocês Sim ó Também eu quero pedir Uma coisa Muito importante Para você Me ajudar Aqui A levar Mais aqui Esse vídeo Aqui adiante Essa série Aqui adiante E também Futuramente Eu quero fazer Uma série Com vocês Quero fazer Aqui ó OSM Dos inscritos Quero que você Participe Comigo Então Eu vou pedir Uma coisa A vocês Eu quero Que vocês Entrem Nesse link Eu vou Disponibilizar Um link Para convidar Vocês Para entrar Aqui No meu grupo Aí Para quando Também Eu for mandar Convite Para vocês Para participar Aqui do campeonato Eu quero Aqui ó Vou pegar Esse link Aqui Que eu vou Disponibilizar Para vocês Eu quero Que você Clique E entre Para entrar Aqui Como Como fosse Aqui ó Nosso Amigo Aqui Que é Na comunidade Não sei Onde que Fica Agora Aqui Mas Tem um lugar Aqui Que fica Aqui Coisas A comunidade Que eu posso Ver Todos Os times De vocês Que vocês Já passaram Como Foi o desempenho De vocês Se você Agora A gente Pode Se ajudar Os poucos A gente Pode Se ajudar Os poucos Então Eu acho Que é Tudo isso Que eu tenho Que falar Para vocês Eu acho Que eu já Mostrei Ah não Tem que mostrar Aqui também A tabela Tem que mostrar A tabela Aqui a vocês A tabela A gente Está aqui Em sete Colocada Ali Com Nove Pontos Aqui Não Nove Não Dez Pontos Em cinco Jogos A gente Tem dez Pontos O líder Que é a equipe Do Fácil Que está ali Com quinze Pontos Bora Tentar Alcançar Mas Eu acho Difícil Pelo que eu vi Eles fizeram Altas contratações Muito forte Só tem jogador Muito forte É a equipe Do Fácil Que também O Santos Que está com Equipe Muito forte Até o Bahia Também O Flamengo Também Vem atravessando Uma fase Boa Contrataram Jogadores Muito bons Então A gente Tem que Se precaver Isso Vou Estou Tentando Contratar Alguns Jogadores Também Eu quero Mostrar Aqui a vocês O plantel Aqui Da nossa Equipa Aqui Deixa eu Tem que contratar Alguns Jogadores Bom Ó Está venindo Muito bem Aqui Está evoluindo Aqui Esse Osvaldo Esse André Está evoluindo Marquinhos Está evoluindo Everton Felipe Estou investindo Muito nele Para evoluir Também Que ele pode Ser titular Também Ou também Pode até Render Um bom Direito Para a gente Estou evoluindo Aí A gente Tentar Vezer Mais pra frente Ou não Não sei Depois A gente Vai ver Sim Eu botei Alguns Jogadores Aqui Para Botei Esse Anderson Botei Aqui Esse Ronaldo Botei Esse Fabricio Esse Ander Eu botei Ele para vender Porque eu acabei De contratar Ele Mas Eu botei Para vender Porque eu estou Vendo A galera Está tudo Contratando Jogadores Muito Fortes Então Não quero Ficar Para trás Eu botei Para vender Porque Eles estão Contratando Jogadores Muito Melhor Que Ele A gente Contratou Esse ano Sei Que Foi Barato Até Que Se der Certo Com Certeza Vou Contratar Já Estou Juntando O dinheiro Estou Aqui Com 14 Milhões Aqui No Caixa De Moedas Para A gente Tentar Contratar Um Bom Jogador Aqui Que Aparece Aqui A Defesa E Deixe Se Inscreva No Canal Deixe Like Compartilha No Se Se Inscreva Galera Jogadores Amigos E Até O Próximo Vídeo Fui